Bem-vindos ao Hiperdrive de hoje, vamos ter muitas notícias sobre a cultura pop, então se prepare e vem comigo. A primeira notícia de hoje envolve The Mandalorian, a série de Star Wars da Disney. O novo programa começou a ser rodado nos Estados Unidos e foram divulgadas as imagens do set, que conta com um cenário modular, que é aquele cenário que você pode moldar de diferentes maneiras, sabe? Além disso, uma outra imagem mostra dois homens e um telhado descansando tranquilamente. Será que é isso? Não sabemos ainda, vamos ter que esperar um pouquinho. A série conta com a direção de Jon Favreau e contará com a direção de nomes como Bryce Dallas Howard e Taika Waititi, que é o diretor do Thor Ragnarok. Além disso, Pedro Pascal, que é do Game of Thrones, que é do Narcos, ele pode ser o protagonista dessa série. Tá muito interessante essa série, ela vai contar com 10 episódios e a expectativa é que ela seja lançada em algum momento de 2019, mas nenhuma data foi confirmada por enquanto. Mais um nome pode assumir o papel do Batman. Sim, senhoras e senhores, mais um nome. Agora a bola da vez é Jack O'Connell. Que é conhecido pelos seus papéis em Skins, Invencível e Godless. Como sempre, trate isso como um rumor, pois ainda ninguém foi confirmado, só temos certeza que o Matt Reeves vai dirigir esse filme. Se tudo der certo, a produção deve começar em 2019. Mas do jeito que tá indo, né? Precisa achar o Batman antes, né? Quem que você acha que vai ser? Deixa a sua aposta aqui nos comentários. Foi divulgada mais uma foto dos bastidores de Homem-Aranha longe de casa. Na imagem, Peter Parker tá do lado de quem? De Nick Fury, amigo. Olha os dois aí num barquinho em Veneza. Que coisa maravilhosa. Ainda não há detalhes da história, ainda não sabemos como os dois vão voltar, porque, né, o Thanos deu um famoso... Mas tá aí. Eles estão aí. Temos dois caras de volta. Os dois estão aí de volta e estão ainda num barquinho em Veneza. A gente vai ter que esperar até o ano que vem pra descobrir. E o filme vai contar mais uma vez com o John Watts na direção e o Tom Holland, lógico, como protagonista. Está ansioso pra esse filme? Porque eu tô. E antes da notícia principal, precisamos falar sobre Eduard Nygma. Sabe quem é Eduard Nygma? É um inventor, um cara que gosta de enigmas, que gosta de charadas. Sim, senhoras e senhores, o charada está presente na omelete box especial Gotham Nemesis. Edição que conta com itens 100% relacionados a vilões do Homem-Morcego. Já imaginou qual deve ser o busto desse mês? Eu já vi alguns e eu posso dizer, olha, tá imperdível. Não perde tempo e acessa o link que tá aqui na descrição do vídeo ou aqui na tela e faça parte do maior clube de assinaturas do Brasil. E a notícia principal do dia envolve Vingadores 4, amigo. Mais uma vez a Marvel News India vazou uma arte conceitual de uma arma e agora é um machado. Um machado que pode ser usado por ninguém menos que a Capitã Marvel. Segundo teorias de fãs, a arma teria origem asgardiana e seria usada pela heroína pra enfrentar Thanos no filme. Será, amigo? A arma parece muito o Yarbyorne, que é o machado utilizado pelo Thor depois que ele se torna indigno do Mjolnir. Olha só como ele tá parecido. Será que essa arma vai cair na mão da Capitã Marvel? Independentemente de quem for usar, só segue o conselho do Thanos. O filme da Capitã Marvel estreia em Março e Vingadores 4 chega aos cinemas em Maio. Está ansioso, quem você acha que vai usar esse machado? Mais uma vez, não esquece de deixar seu comentário, curtir o vídeo, assinar o canal e acessar a playlist pra ter acesso a outros vídeos do Omelete. Valeu!